Imagina só, você consegue a sua aprovação no concurso da SPSEX, você passa pela SPSEX, passa pelo primeiro ano, pelo segundo ano da MAM, pelo terceiro ano da MAM, chega no quarto ano da MAM e você é mandado embora, você é desligado. Imagina essa situação. Nesse vídeo eu vou contar pra você a história de um cadete que aconteceu exatamente isso na formação dele. Ele foi desligado no último ano lá da MAM, já prestes a se formar. Fica ligado porque é mais um vídeo muito importante e mesurado pra você. E antes de mais nada, eu só te peço uma coisa, cara. Destrói o like aqui e se inscreve no canal. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar pra cada vez mais pessoas. Pra eu contar com você, é importante que você entenda e conheça essa história pra você ver que é necessário levar a formação muito a sério. Não é porque você passou no concurso que aí a sua vida vai estar bem tranquila. E agora você é cadete, você tá tranquilo. Não. A formação tem as suas dificuldades. Isso não quer dizer que você tem que se preocupar demais também. De achar que, ah, será que eu vou passar no concurso e não vou passar lá na MAM, vou ser reprovado? Não. Não é o objetivo aqui que você fique com esse receio. Até porque a imensa maioria dos cadetes são aprovados, né? Eles conseguem se formar. Só que existem, sim, alguns cadetes que são reprovados por diversos motivos. Então esse cadete, especificamente, ele foi desligado no quarto ano por problemas físicos. Então aconteceu... ele não era da minha turma, né? E aconteceu mais ou menos assim. Eu era do segundo ano, eu acredito. E ele tava no quarto ano da MAM. Ele tava no último ano. Ele já tinha reprovado no TAF em um ano, tá? Porque ele era um cara que tava um pouco acima do peso e tudo mais. E aí ele trancou o ano dele. A turma dele se formou e ele trancou e voltou no ano seguinte. O cadete pode fazer isso, tá? Ele pode trancar um ano. Se ele tiver algum tipo de problema, se ele tiver alguma reprovação e tudo mais, ele volta no ano seguinte. E aí ele voltou no ano seguinte, ou seja, a turma dele já tinha se formado, ele já era aspirante, e ele voltou de novo pro quarto ano. E aí ele reprovou de novo no teste físico. Eu lembro, cara, que até no dia da corrida dele, né, ele já tava de recuperação, ou seja, ele tinha ficado de recuperação na corrida e ele já tava fazendo a prova de recuperação. E aí eu lembro que eu tava lá na SEC, né, na Sessão de Educação Física, que é o local lá da MAM, onde tem as quadras, onde os cadetes fazem treinamento físico militar. E eu lembro desse dia, né, que eu vi lá longe, né, ele sozinho fazendo a corrida dele com a ambulância, acompanhando ele, né, porque em todo teste físico sempre tem uma ambulância acompanhando, só que ele sozinho acompanhando. E, cara, ele não conseguiu. Ele chegou, né, ao final da prova e ele não conseguiu bater o tempo. E aí eu lembro que todo mundo ficou meio que, né, eu tava olhando de longe, assim, o cara ficou triste pra caramba, todo mundo que tava ali ao raio dele ficou triste pra caramba, tinha outros caras da turma dele também que tava acompanhando, porque aquilo significava que ele ia ser mandado embora. E isso aconteceu. Ele foi mandado embora no último ano da MAM, ou seja, ele jogou fora uns 5, 6 anos da vida dele, né, ele simplesmente foi mandado embora da MAM porque ele não conseguiu cumprir esse requisito aí, foi uma prova física, tá bom? Então isso acontece, sim, não com uma grande frequência, tá? Então existem sim cadetes que são desligados por problemas físicos, né, porque o cara não consegue atingir os índices lá. E existem também alguns outros problemas que podem acontecer. O segundo tipo de problema é um baixo desempenho na parte intelectual, tá? Então o cara às vezes não consegue passar uma prova, ele fica de recuperação, aí acontece essa mesma coisa, né, ele muitas vezes é reprovado, tranca, volta no outro ano, mas aí geralmente o cara consegue recuperar. Mas existe sim essa possibilidade do cara ser reprovado, ficar de recuperação e tudo mais. Aspecto que mais causa desligamentos, na verdade, é o aspecto disciplinar. Então, por exemplo, eu já contei aqui a história pra vocês de um cara da minha turma que ele foi pego com droga, né, durante a formação. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então ele foi desligado. E acontece sim, né, problemas do cara ser mandado embora por conta de problemas de questões disciplinares. Então eu diria que são esses os três maiores problemas que causam desligamento, né, a parte física, a parte intelectual e também a parte disciplinar. Agora, repito, não fica aí preocupado, achando que, ah, meu Deus, e aí, se eu passar no SPSEX e for reprovado na mão... Não, um leão de cada vez, tá? Preocupe-se primeiro com a sua aprovação no concurso, porém, lembre-se que é importante também levar a formação a sério, né? Eu já contei pra vocês como que foi a minha formação. Eu não me dediquei tanto, assim, na parte intelectual, né? Então eu fui muito bem classificado no concurso, mas eu fui meio de turma ali na minha turma, né? Em compensação, eu me dediquei muito à parte física, tanto é que no quarto ano da mão eu pude representar o Brasil em uma competição militar, né, lá no México, já contei pra vocês também. E eu me dediquei bastante à parte militar, tanto é que eu fui destaque em campo no curso básico, fui destaque na CSF de Selva no segundo ano, fui destaque coletivo e individual na prova superantimega, então eu realmente me dediquei mais à parte física e militar, que era o que eu vibrava mais, né, e eu não me dediquei tanto à parte intelectual. Faria diferente? Possivelmente faria, tá? Possivelmente eu me dedicaria mais, mas as circunstâncias não me permitiram na época, né? Foi a minha escolha e a gente não pode ficar olhando pra trás e achando que, ah, eu devia ter feito diferente. Não, tá bom? Mas lembre-se, quando você for um cadete, quando você for um aluno, é importante que você se dedique ao máximo pra todas essas atividades, tá? Inclusive tinha vários caras da minha turma que os caras eram muito bons na parte intelectual, na parte física e na parte militar, tá bom? Então procure ser assim pra que você tenha um bom rendimento durante a sua formação e evite esse tipo de problema. Espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha te dado alguns bizus aí. Um forte abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.